Olá, meu nome é Pedro Alves, estudante do curso de Física da Universidade Federal da Bahia, e o trabalho apresentado a seguir será sobre Teoria de Lie com Álgebra Geométrica, sobre orientação do professor André Luiz Mandeleze, do Instituto de Matemática. Durante a primeira parte da Iniciação Científica, deu-se foco no estudo das rotações no plano através de diversas estruturas, tais como números complexos, quaternions e rotores da álgebra geométrica. Define-se um número complexo como Z igual a X mais Y, e Y, este podendo ser reescrito em sua fórmula polar, onde R é o raio e θ o ângulo formado entre o vetor e o eixo X. E através da fórmula de Gauss, obtém-se o resultado que o número complexo pode ser reescrito como R cosθ mais IR senθ, onde obtém-se as equações parametrizadas das novas coordenadas X' e Y' em termos das coordenadas antigas e do ângulo formado. Por conseguinte, definiu-se quaternions como sendo um número tal que este seja dado como A mais BI mais CJ mais DK, onde I e JK são números imaginários, tais como nos complexos, e seguem a seguinte tabela de multiplicação. Nota-se através desta tabela que o produto entre dois quaternions é anticomutativo, e as rotações no espaço quaterniônico se dão através da transformação do vetor A, onde R é um quaternion puro, ou seja, sem a parte real, e o operador asterisco reverte o sinal das três partes imaginárias. Então, fez-se estudo dos rotores para contextualizar as rotações com álgebra geométrica. Utiliza-se vetores unitários da forma Uθ, onde I é definido como o bivetor unitário da álgebra, e a reversão desse objeto se dá como Udager, que é igual a AB. Assim, a interpretação geométrica de Uθ é como sendo o arco de dois lados unitários, A e B, que forma o ângulo θ, com orientação de A para B. Após o estudo das rotações, foi dada a definição de grupos, como sendo um grupo G, munido de uma operação binária, onde esta operação é fechada dentro de G, sendo esta também associativa, tendo a existência de um elemento neutro e também o elemento simétrico para cada elemento pertencente a G. Alguns exemplos de grupos matriciais são dados através do grupo de matrizes GL2R, 2x2 invertíveis, sendo ele definido como as matrizes cujo determinante não é nulo, e também o subgrupo de GL2R de rotações matriciais, denotado eixo como SO2R. Além de grupos matriciais, também são exemplos de grupos de Li, sendo eixos definidos como grupos de dimensões finitas e variáveis diferenciáveis, onde a multiplicação e a inversão são funções diferenciáveis. Os principais exemplos de grupos de Li matriciais são os grupos ortogonal e unitário. As representações desses grupos são amplamente utilizados na teoria de partículas elementares, dados as suas simetrias. Após os estudos dos grupos de Li e suas aplicações, segue-se com as álgebras e álgebras de Li, bem como as suas representações matriciais. Uma álgebra é um espaço vetorial sobre um corpo munido de duas operações binárias, tais que haja distributividade pela direita, pela esquerda e também por escalares. As álgebras de Li possuem os colchetes de Li. Estrutura é esta definida da seguinte forma. Seja um espaço vetorial G sobre um corpo F com a operação colchete. Além das propriedades gerais de álgebra, os colchetes de Li satisfazem os axiomas de bilinearidade, anticomutatividade e a identidade de Jacob. Uma álgebra de Li matricial é uma álgebra de matrizes, onde o colchete de Li é o comutador entre os elementos X e Y. Durante o estudo das álgebras e grupos de Li, chega-se a um importante resultado que relaciona as álgebras e grupos de Li, onde uma álgebra de Li pode ser obtida através de um subgrupo. Assim, a Iniciação Científica cobriu os conteúdos sobre rotação no espaço e álgebra geométrica, bem como a teoria de Li, sendo estes os pilares para o estudo da física de partículas elementares.